E já aqui estão Tiago Leitão, Gonçalo Seco, Van Breda e o DJ Pedro Machado que nos vem falar da passagem de ano Royal Palace. Pois é, é verdade. Vamos falar da passagem de ano. Vocês têm rituais de passagem de ano? Não. O pino conta com o rival. Faz o pino. Sempre. Ah, ok. Achei interessante. Achei interessante. Achei interessante. Achei interessante. Sim, sim, sim. Aliás... Nem sei que alguém fizer. Podias mostrar aqui. Eu acho que foi suficiente. Eu lá por cá estava a falar que ia dar umas aulas de break dance. É. Estávamos a falar entre nós que quem é que ia começar a fazer break dance, inesperadamente. Ninguém se... Ninguém quis. Ninguém quis assumir. Não tavas. Eu estava quase, mas estou um bocado envergonhada. Ah, ok. Então vocês não têm rituais de passagem de ano, mas têm uma grande festa para a passagem de ano, que vai ser num... Vai ser, deixa lá ver a data, quando é que... Não, vai ser no pavilhão Carlos Dobbs. Era isso que queria dizer. Exatamente. Quando é que é? A passagem de ano. É que às vezes muda o ano, muda o dia. Acho eu. É como a Páscoa, não? Eu não sei bem calendários, pá. Eu nunca soube. Não sabes quando é que é passagem de ano? Alguém sabe. É lá para o final do ano. É no final do ano. É lá para o final dezembro. Eu também acho que sim. Então falem-nos lá do que é que vai ser esta festa de 2019 para 2020. O que é que vai acontecer? É a sexta edição. É a sexta edição, exatamente. Considerado por muitos a melhor e maior passagem de ano de Lisboa. Neste momento somos a passagem de ano número um. Há dois anos, indiscutivelmente. Nós começámos há seis anos atrás na tapada da ajuda, um espaço muito mais pequeno. Entretanto, pela procura, tanto nacional como internacional, tivemos que alargar para um espaço com o dobro. Mais ou menos. Isto são coisas que nós não gostamos de revelar mesmo para a concorrência não saber. Mas temos tido muita procura internacional, tanto que 40% do nosso evento é estrangeiros. Somos parceiros do turismo de Lisboa. Eu tenho isso aqui apontado. Qual é a nacionalidade que vem mais para além do português? Temos muitos brasileiros, muitos, mas não são pessoas que vivem cá, atenção. São mesmo pessoas que vêm de propósito e compram... Passar o Natal. Exatamente. Compram as passagens e compram logo os bilhetes. Temos argentinos, temos franceses, espanhóis, ingleses, holandeses. Temos mesmo muita gente. E portugueses? Tem lá alguns? Portugueses temos alguns. Temos o Van Breda e o Pedro Machado. Sim. Vocês fazem parte da festa também, apesar de estarem a organizar e de serem DJs e tudo. Conseguem-se divertir lá? Ou estão sempre a tratar de coisas? Eu e o Gonçalo penso que não. Pois. É difícil. Os DJs se calhar têm um bocadinho mais de... Nós estávamos a falar ali atrás que a passagem de ano é trabalho. Já não me lembro da última vez que não trabalhei, graças a Deus. É daquelas coisas que tu olhas como um dia de trabalho. Obviamente que isto acaba por... Mais uma noite. Exatamente. Acaba por ser um bocadinho... É a nossa profissão divertir os outros. Nós temos que nos divertir. É importante também. Mas, por exemplo, eu vou tocar duas vezes nessa noite. Portanto, eu estou a acabar um set. Estou preocupado como é que vou para outro sítio para depois tocar a seguir. Ou seja, este tipo de coisas acontecem porque temos horários a cumprir. Mas também é da nossa obrigação que as pessoas se divirtam. Portanto, acho que é obrigatório. É assim. Para mim, se eu tiver amigos meus à minha volta, é uma data especial. Pelo menos, já que não estou junto da família, pelo menos os amigos estão. E o Royal Palace já é para a quarta edição que faço. Portanto, já estou em família. Acaba por ser isso. Portanto, está-se bem. Divertir-nos, claro, como é óbvio. E vocês já passaram mesmo o ano a tocar na contagem dos 10? Acontece-me sempre isso hoje. Seis anos. E então, tu não tens tempo a pedir desechos. Estás preocupado? Estava a pensar... Já, já o último ano também foi na tapada... Já, 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 já. Foi sempre. Sempre. Eu a tocar e a minha família ligar-me ao telemóvel. Bom ano, bom ano. Não dá. Mãe, olha aí. Como é que vocês fazem a contagem? Como DJs, tipo, vocês param a música e metem a ensalada? Normalmente existe na led wall. Está preparada... Mas a música continua sempre igual? Sim, sim. Não, para. Para mesmo. E está tudo lá? Claro, claro. Temos uma contagem. Nós, no último minuto, normalmente fazemos um vídeo com um recap do ano todo. E param ali algumas mil pessoas. Sim. Só verem o ecrã e acompanharem-nos na contagem e depois à meia-noite... Qual é que é a melhor música? Vocês também podem responder para iniciar o ano. Agora. Boa pergunta. Já tens isso escolhido? Vai-te acontecer este ano? Ainda não estás escolhido. Não estás escolhido. Estás escolhido? Pois. Eu estou começando a pensar nisso. Não sou eu que vou fazer logo a seguir à meia-noite. Mas isso é uma boa questão. És tu. Tens de pensar nisso. Sou eu. Não, uma chama já. E para vocês, se fossem vocês? Céline Dion. Normalmente eu passo a meia-noite com dois rádios e um telefone, portanto nem ouço o que é que está a ver. Nem percebes que já passou de uma novia para outra. É verdade que há dress code e passadeira vermelha? Exatamente. É um fim de ano de gala. É um dress code obrigatório de gala. Normalmente os homens vão de todos de smoking. Mas por acaso eu tenho aqui uma coisa que eu... Que é quando há dress code, em algumas festas, os DJs estão de cap. Às vezes. E eu às vezes. É verdade. E eu às vezes ando de cap. E eu estou assim que já está de cap. E eu tenho que estar agora aqui com o relógio de bolso. E com o meu cliente. Como se vê no... Eu fui com um polo com a bandeira dos Estados Unidos. Portanto eu... Passa-me um bocado ao lado. Sim, mas para os DJs. Olha, deu o aparelho agora ali. Para os artistas não é necessário dress code. E para vocês? Não, mas por acaso... Nós somos os homens. Nós somos os homens. É necessário o smoking. Mas o fato... Sim. Podíamos ser mais casual. Eu na tapada fui, por acaso. Nós comprimos. Já fui. Sim, mas um artista pode... Mas também vês um DJ de facto é muito estranho. Pois é. É mais a mobilidade e o calor. Pois é. Não é muito prático. Acredita aí. Não é nada prático. Está com o relógio de bolso enquanto se está... Mas calma. Na nossa passagem de ano não faz só calor, ok? Sim. Ah, pois. Porque são muitas pessoas. Portanto aquilo... Eu imagino o final, não é? Sim, mas nós temos ar-condicionado. Não há problema nenhum. Tem todas as melhores condições para as pessoas. Boas casas de banho. Sim, também. Tem noites de passagem, não? Posso fazer aqui um ponto, aqui só também para os espectadores perceberem. As casas de banho que nós temos são mais do que suficientes para todo o evento, ok? Mas se as meninas entrarem aos pares nas casas de banho é normal que as coisas se atrasem. É verdade, é verdade. Eu, por acaso, como mulher, na noite, as casas de banho são sempre uma questão. Queria dizer que entravas também aos pares. Eu... Às vezes lá entram aos pares, então... Ah, sim, às vezes nem é a coisa. Para começar bem o ano. Digamos uma coisa. O que é que vamos ouvir lá? Que tipo de música é que vamos ouvir nesta passagem de ano? Queres falar um bocadinho, Breda? Ok, então, eu estou aqui como representante da marca Swagon. Obrigado pelo convite, meus queridos. Portanto, enquanto Swagon, nós vamos tentar emular aquilo que fazemos nos últimos sete anos. Portanto, uma viagem pelo hip-hop, R&B, dancehall, Urban Vibes, que temos ao longo de... Lá está, da nossa história de sete anos. Vamos tentar emular ali numa hora e meia, que é o que é possível. Portanto, vamos aos clássicos e aos grandes hitos do momento. E eu continuar aqui na minha cabeça o que é que eu poderia, qual é que seria a primeira música. Provavelmente a música que até está na nossa promo, I Like It, da Cardi B. Portanto, que já é um anthem. Tinha que ser algo logo para puxar as miúdas. E nós vamos ter dois balerinos também a animar a noite connosco. Vamos ter um waltz, que é o Circa Papi. Portanto, vamos ter uma hora e meia de uma viagem literalmente pelas vibes mais urbanas. E tu, Pedro? Eu estou responsável mais pela parte de funk, com o Emerson e Marcinho. Para aqueles ritmos mais quentes para as meninas. Tem que ser. E para os meninos, vocês estão só a focar nas minhas. Toda a gente está a atenção para as meninas aqui. Os homens também se querem divertir a banarrava. Nós temos que tirá-las das casas de banho que estão lá aos pares. Portanto, temos que arrancá-las na fila. Mas se é funk? Espera, é funk e mais algum género? Sim, pois sim. Outros filhos têm mais pistas. Temos mais artistas. Temos o nosso fazinho, que vai haver uma roda de samba numa pista alternativa. Temos o Gonçalo Ferro, que vai fazer mais música 90s e anos 2000. Portanto, é um finame que abrange vários estilos musicais. Vamos ter ainda como convidados também os Putsguila. Sim. Exatamente, e os Putsguila. É verdade. A que horas começa e a que horas acaba? Ou seja, quando é que as pessoas podem começar a ir para lá? É à meia-noite, não é? A passagem não é à meia-noite, mas podem se dirigir para lá. A partir de que horas e fica lá até que horas? Normalmente para os jantares abrimos as portas às sete e meia. Temos um jantar de gala para 300 pessoas, sensivelmente. Depois abrimos as portas para a festa às dez e meia. Ok. Vocês já têm, eu vi nas vossas redes sociais, o lote natal, porque há várias modalidades de compra de bilhetes. Exatamente, há vários lotes, sim. O lote natal já está escutado. Escutadíssimo. O lote VIP, 70% vendido. O que é que é o lote VIP? Já agora, só ao mesmo para terminarmos. Nós temos uma zona VIP gigante. Ok. E esse lote dá direito à zona VIP. Casas de banho mais privadas. Exatamente. Exatamente. E a Bidas Premium. Pronto, e depois temos o lote de jantares, que era o que estávamos a falar agora, que está a 75%, portanto apressem-se. E o terceiro lote, que está a 90%, portanto já está quase a acabar. Onde é que podem ir comprar os bilhetes? Em locais habituais FNAC, através da internet, no nosso site. Chiquet Line. Muito obrigado por terem vindo e boas festas e bom ano. Obrigado. 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 Obrigado.